Você já ouviu falar da lenda das pessoas das sombras? Pessoas que vivem nas sombras? Essa é uma lenda muito interessante e muito popular, então bora para o vídeo, antes que caia o cenário. E sejam todos muito bem-vindos a este canal, se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ative o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Quando os Lentos se Vira e hoje nós vamos falar, então, Shadow People, as pessoas das sombras. Você já ouviu falar dessa lenda? Quantas vezes você esteve em um lugar escuro e, de repente, sem explicação alguma, sentiu que não estava sozinha, que parecia haver alguém te observando? Agora me senti até... Mesmo sabendo que seria impossível ter alguém por perto. Você já se sentiu assim? Eu não estou sozinha? Parece que tem alguém aqui. Talvez isso ocorra, pois as pessoas das sombras podem estar mais perto do que você imagina. Existem milhares de relatos em todo o mundo de gente que acabou se deparando com esse tipo de espírito. Alguns dizem que são almas penadas que ficam presas na escuridão, pois foram más em outra vida. Outros dizem que não passam de pequenos demônios que estão apenas tentando nos assustar. Muitos destes relatos falam que estes seres sempre surgem naquela hora da noite. Aquela famosa 3 horas da manhã. Ou 3 e 33. Então, sabe aquela hora da noite que você acorda e você acaba abrindo o olho? Assim, você acorda meio da madrugada. E aí você tem uma visão de canto de ouro. Ou quando a sua visão ainda não retornou dos mundos dos sonhos. E isso que você vê uma figura, uma sombra te observando. Você não consegue entender o que é aquela sombra. E ela some assim que você começa a prestar atenção no que é aquela sombra. Às vezes você pensa que é um montuado de roupas que estão ali paradas, né? Só que muitas pessoas afirmam que essas sombras são The Shadow People. E que até os desenhos mal fadados espíritos foram feitos por eles. Rosemary Annie Galley é uma pesquisadora que há anos está tratando desse assunto. E ela afirma que esses seres sempre nos rodeiam à noite. Se movem extremamente rápido. E muitas vezes não são vistos, mas causam medo e um pavor inexplicável. A lenda urbana das pessoas das sombras é um fenômeno paranormal que tem sido relatado por muitas pessoas em todo o mundo. Essas pessoas afirmam ter visto figuras humanas escuras, sem rosto. Que se movem rapidamente e desaparecem quando são notadas. Embora não haja evidências científicas que comprovem a existência dessas figuras. Muitas pessoas acreditam que elas são espíritos ou entidades sobrenaturais. Há muitas histórias e teorias sobre as pessoas das sombras. Algumas pessoas acreditam que elas são fantasmas de pessoas que morreram de forma violenta ou trágica. Enquanto outras acreditam que elas são seres interdimensionais ou até mesmo extraterrestres. Algumas pessoas também acreditam que as pessoas das sombras são manifestações do mal ou de energias negativas. Talvez seja alguém de uma outra dimensão e quando as dimensões se trouxam, você acaba tendo a sensação de ver aquela pessoa, mas a pessoa continua lá naquela dimensão. Você só viu o espectro dela, a sombra. Embora a lenda das pessoas das sombras seja amplamente difundida, não há evidências concretas que comprovem a existência dessas figuras. Muitos especialistas acreditam que as pessoas que afirmam ter visto as pessoas das sombras podem estar sofrendo de alucinações ou de outros distúrbios psicológicos. Será? Será que todas essas pessoas têm o mesmo distúrbio? Pessoas que moram do outro lado do mundo e relatam a mesma coisa? Pessoas que nunca se viram relatando a mesma coisa? Por acaso você já ficou com medo de sair do seu quarto de noite, de alguma maneira, sem explicação? Talvez você tenha sentido então a presença de alguém lá ou de uma pessoa das sombras bem ao seu lado. A origem da lenda é bem incerta e ela pode variar dependendo da fonte. Algumas pessoas acreditam que a lenda tem raízes em histórias antigas de fantasmas e espíritos, enquanto outros acreditam que é uma criação mais recente de uma cultura popular. De acordo com a Wikipedia, a lenda das pessoas das sombras é descrita como a percepção de uma parte da sonda de um ser vivo, uma figura humana, particularmente como interpretado por trentes em paranormal ou no sobrenatural, como uma presença de um espírito ou de outra entidade qualquer. A lenda começou a se popularizar no início dos anos 2000, quando o programa de rádio Kosti Tumosti AM ajudou a popularizar crenças modernas. Popularizou lá naquela região dessa rádio. Desde então a lenda se espalhou pela internet e tem sido relatado por muitas pessoas em todo o mundo. Embora a lenda das pessoas das sombras seja amplamente difundida, não há mesmo evidências concretas da existência dessas figuras. Mas aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, como que pessoas de lugares diferentes do mundo conseguem relatar a mesma história sem nunca terem se visto? Existe uma lenda, gente, uma história, mas eu vou mudar o nome, porque o nome, antigamente as pessoas colocavam seus relatos lá no Orkut, sabe? E acabavam mudando o nome. Antigamente as pessoas criavam fóruns na internet ali, no Orkut era muito comum, então as histórias podem ter mudado e variado de uma para a outra. Então assim, vou trazer uma pequena história da questão das sombras, né? Que foram e colocaram lá o nome, vai variar, a situação também vai variar, mas basicamente era isso que as pessoas colocavam na internet. Era uma noite escura e tempestuosa. João estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele estava cansado, só queria chegar em casa e dormir. Quando ele estava caminhando pela rua, ele notou algo estranho. Havia uma figura escura parada na esquina. João não conseguia ver o rosto da figura, mas ele podia sentir que algo estava errado. Ele tentou ignorar a figura e continuou caminhando. Mas a figura continuou, começou a segui-lo. João podia ouvir os passos da figura atrás dele, então ele começou a correr cada vez com mais pressa, com mais pressa. E ele sentiu que o que estava correndo atrás dele, continuou correndo atrás dele, por mais que ele corresse, por mais que ele se apressasse. Quando ele finalmente chegou em casa, ele trancou a porta e se sentou no sofá. E ele estava com muito medo, ele cremia de medo. Foi então que ele percebeu que a figura ainda estava lá fora olhando para ele. Lá de fora olhando para ele, lá dentro, pela janela. Então ele tentou ligar para a polícia, mas ele não conseguia. Quanto mais ele tentava discar, ele não conseguia. Era como se ele fosse impedido de ligar. Ele estava muito nervoso, então ele não conseguia discar o número certo. Então ele não sabia o que fazer. Então, essa porta com esse barulho é perfeito para esse momento. Foi a figura das sombras que abriu essa porta. Enquanto eu estava lendo uma história da figura das sombras, você apareceu. E olha que um segundo para a gente continuar a história. Vamos terminar a história? Vamos terminar a história? É muitas interrupções. Não para não ver o nenhum. Não pode. Bom, vocês viram quando o João abriu a porta, a figura desapareceu e agora perdeu o filho da merada. E aí ele postou lá na internet, dizendo que tinha mesmo essa sensação de que tinha alguém seguindo ele até em casa. Por que você está com esse olho remelente? Você não pode aparecer na televisão. Por que esse olho remelente? Agora sim. Ai, eu não consegui. Bom, então é isso. As pessoas postavam antigamente na internet. Agora existe o tal do Reddit. Eu nunca entrei lá. Não gosto muito do Reddit. Nunca entrei e não gosto. Aquela pessoa que julga sem ver, né? Fazer o quê? Mas é isso. E você? Acredita na lenda das pessoas das sombras? Já se sentiu perseguido na rua ou em algum lugar? Bem que dependendo da situação é preferível que uma assombração siga a gente do que uma pessoa. Porque essa pessoa pode ser uma assaltante. Uma coisa pior. Então, às vezes eu tenho muito mais medo de pessoas do que de assombração. Entre ver uma assombração e ver uma pessoa estranha na minha casa, eu prefiro ver a assombração. Falou, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você quiser mais alguma lenda em específico, deixa aqui nos comentários para eu buscar lá. Porque eu estou começando a ficar sem criatividade. O que eu vou trazer? Preciso voltar também a trazer lendas urbanas japonesas. Não sei quais que eu já trouxe. Quer dizer, eu sei quais que eu trouxe, né? Mas aí eu começo a procurar, fica muito repetido. E eu estou prestando muita atenção em tudo que eu falo. E eu estou prestando muita atenção, gente. Porque eu sou um cachorro muito bávio. Eu estava latindo. Atrapalhando a gravação. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.